Ô pastor, nesse dia a dia, no dia a dia, que a gente tá muito corrido, né, assim, é difícil da gente, é mais fácil a gente se afastar da igreja, é mais fácil da gente se afastar da palavra, porque você tá na correria, tá no dia a dia, o mundo hoje tá, a áudio é do X2, duas vezes, você tem um conselho que você dá pra gente, que tá nessa correria, de ter um momento de tentar, é, tentar olhar pra si, pra dentro, pra sua religião, pra sua fé, pra tentar dar uma desligada? Porque é difícil hoje, no 2.0 que a gente tá, né? Sim, é muito difícil, inclusive, isso acontece muito, até com o pastor mesmo, dentro da igreja, ele tá pregando ali, ele tá atendendo as pessoas, e ele não tem uma vida de oração, porque ele não tem tempo, né, e aquilo, a curto e a longo prazo, vai trazer sérios problemas pra ele, porque ele não vai suportar a pressão. Então, o conselho que eu tenho, é o que Jesus nos ensinou, quando ele foi ensinar a oração do Pai Nosso, porque na verdade, o Pai Nosso, ele não é uma oração, o Pai Nosso é um modelo de oração, as pessoas perguntaram, questionaram a Jesus como orava, ele falou, ó, se você for orar, ora desse jeito aqui, ele fez um modelo, mas nós podemos orar ela e rezá-la, não tem problema nenhum, mas é um modelo. Só que antes disso, ele diz assim, olha, quando fores orar, olha que interessante, nós estamos aqui, eu não estudei muito aritmética, nós estamos em que século? O Zacarias falava isso. 21. 21, né, Zacarias falava isso, perguntaram pra ele, assim, pro Zacarias, aonde fica a rondona? Ele fala, eu sou ruim de aritmética. Eu sou desse. Então, nós estamos no século 21. Há dois mil anos atrás, Jesus falou assim, quando for orar, entra pro teu quarto e tranca a porta. Então, a oração, a vida com Deus, ela é íntima, ela é uma prática, não é o que eu faço em cima do púlpito, não é o que eu venho aqui falar pra você de Jesus, essa não é a minha vida com Deus. A minha vida com Deus, ela é no secreto, ela é quando ninguém tá vendo. Então, uma prática, por exemplo, o conselho que eu dou, começa a praticar assim, antes de você dormir, você ajoelhar, fazer uma oração, dentro aí do que você crê, dentro da sua religião, praticar aquilo, fazer aquilo virar um hábito. Eu tenho um hábito, por exemplo, eu levanto, eu não consigo comer nada se eu não beber um copo de água antes. Então, quando eu vou viajar por aí e tudo, eu já arrumo uma garrafinha e já levo pro quarto, que eu preciso acordar e beber água. Temos que fazer da oração uma prática. E não são orações longas, quando a pessoa fala assim, ah, mas, olha, eu não sei orar, eu não sei como é que ora. Se você sabe falar, você sabe orar. Quem que é o orador da turma? O cara que vai falar. Então, é falar, cara. Não existe orar. Falar com Deus, mudar a voz. Oh, Senhor, estou aqui nesse momento. Deus vai rir de você. Imagina eu chegar em casa agora, porque Deus te trata como filho. Eu chegar em casa agora, eu tenho dois filhos, estão lá, estão assistindo, estão me esperando. A Estéria e o Estevam e minha esposa Simone. Aí eu chego em casa agora, eu sou o pai. Aí meu filhinho chega e fala assim, oh, papai querido, amado, que bom ter a tua presença em nosso lar. Sejas bem-vindo aqui. É, não é? Eu falo assim, está doido, menino? Fala direito. Então, Deus quer ouvir a sua voz, cara. Deus quer ouvir o seu sotaque. Deus quer ouvir a sua gíria, não uma gíria pejorativa, mas o jeito que você fala, o ai, Senhor, o ai, meu pai, não está dando certo os trem hoje aqui. É desse jeito, você ora para Deus, é com a sua linguagem, é o jeito que você fala. E é um pouquinho. É a sua verdade, né? É fazer uma oração de uma hora, duas horas, três horas, né? Aí perguntaram um dia, acho que se eu não me engano foi para a T.L. Osborne, um teólogo. Falou, talvez eu esteja errado aí, os teólogos vão me corrigir depois na internet. Mas perguntaram para ele assim, quantas horas ele orava por dia? Aí ele falava assim, olha, eu oro cinco minutos por dia. E não passo cinco minutos sem orar. Então o cara vivia orando em pensamento. Pô, você vai pegar um ônibus. Cara, você imagina uma coisa aí, sei que a gente está encerrando, mas olha só, eu saí de casa hoje cedo, fiz um monte de coisa, trabalhei, fui lá para o Belvedere e tal, pegamos uma chuva temida em Belo Horizonte e vim para cá. Agora com a graça e a bênção de Deus, eu vou voltar para a minha casa, vou chegar no meu lar. Cara, não é natural isso. Tem muitas pessoas que saíram de casa hoje em Belo Horizonte e nesse momento estão no IML. Então tem que agradecer a Deus quando eu chegar lá em casa e puder ver meus filhos. Tem gente que não vai poder mais. Tem filho que está em casa esperando o pai chegar, o papai chegar, um filhinho, que o pai dele não vai chegar mais, amanhã ele vai para um velório. Então nós temos que agradecer muito, não é natural isso aqui, é sobrenatural eu conseguir passar o dia todo fora e voltar para casa vivo. São. Por mais que a vida esteja ruim, por mais que talvez o meu negócio hoje foi ruim, mas eu tenho a minha vida que Deus me deu, eu tenho a minha casa para voltar, a minha família ali, eu tenho motivo para orar. E é igual você falou quando nós estávamos conversando antes do programa aqui, não vou falar o assunto que é, mas você falou assim, pô, se zera tudo eu começo de novo, cara, se acabar tudo que eu tenho, se acabar a carreira dos meus irmãos, se eles me desligar do culto que eu amo fazer, voluntário lá, qualquer coisa, eu começo de novo, cara. Nós temos saúde, nós temos paz, nós temos Deus, nós temos uma vida toda pela frente ainda. Então esse é o pensamento que a gente tem que ter de gratidão. Então por isso que nós temos que ter esta prática, assim, e eu digo para você que está me ouvindo aí, e falar assim, ah, eu não consigo orar, não sei orar, você consegue, olha para o seu dia e vê quantas coisas você pode agradecer a Deus. Agradece só por uma. Olha, nós estamos aqui, olha, vivendo coisas, Luiz, neste momento, nós estamos vivendo coisas, eu cheguei aqui andando, você está aqui normal, andando, nós estamos bebendo água, nós estamos vivendo coisas que, nesse momento, tem uma mãe num leito de hospital, ajoelhada, chorando, para que o filho dela um dia possa fazer o que nós estamos fazendo. Porque, nesse momento, ele está lá entubado, desenganado pelos médicos. Então, nós já estamos vivendo o milagre. Às vezes a pessoa ouve a história, assim, de um acidente que foi terrível e ninguém morreu. E ela fala assim, nossa, você viu que livramento que Deus deu, ninguém morreu. Cara, se você foi, voltou e não bateu o carro, o livramento é maior ainda. O milagre é maior ainda. Então, só da gente estar vivo, cara, com a nossa família, nós temos muitos motivos para agradecer. E agradecer é uma oração, é uma prática que nós temos que ter. Esse é o conselho que eu dou. Obrigado.